Olá, patriotas! Hoje é dia 22 de julho de 2022, sexta-feira. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Muito prazer, eu sou o Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Clayton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe esse vídeo e torne-se membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro fala em reunião do Mercosul e destaca ações em política interna e externa. O presidente disse em vídeo que o bloco comercial é prioridade nas ações do governo, principalmente para ajudar os povos mais necessitados. Morte de cabo da PM no Rio de Janeiro é lamentada pelo presidente. Bolsonaro falou sobre a morte do cabo Bruno de Paula durante a sua live. Ele morreu numa ação no Complexo do Alemão. Etanol já chega a custar menos de R$ 4,00 em alguns estados. O presidente explicou como a redução dos combustíveis está sendo mais acentuada em estados que têm refinarias mais próximas. Janaína Pascoal reforça a intenção de concorrer ao Senado. A deputada estadual por São Paulo também condenou as ameaças à sua candidatura. Eduardo Bolsonaro move ação no Conselho de Ética contra a deputada Tabata Amaral. Em vídeo, o deputado federal disse que Tabata fez parte da tentativa de boicote ao lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. A agenda do presidente nesta sexta-feira tem dois compromissos divulgados, ambos no Palácio do Planalto. Agora pela manhã, às 10h30, Bolsonaro recebeu Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Às 3h da tarde, ele se encontra com Pedro César Souza, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em sua live realizada na quinta, o presidente confirmou que estará amanhã em Vitória, no Espírito Santo, para participar da Marcha para Jesus e Dilma Motossiata. O passeio deve sair ainda pela manhã, do aeroporto de Vitória, em direção à Praça do Papa, também na capital capixaba. O presidente Jair Bolsonaro tinha avisado que não poderia comparecer por motivos de agenda ao primeiro encontro de líderes presencial do Mercosul após o início da pandemia. A reunião aconteceu nesta quinta, em Assunção, capital do Paraguai. Bolsonaro enviou um depoimento gravado em vídeo, onde citou os tempos desafiadores para a economia e reforçou que o seu governo dá prioridade às famílias de baixa renda. Veja uma parte do discurso do presidente durante o evento. Temos assegurado o suprimento de fertilizantes para a nossa agricultura, que é fundamental para a segurança alimentar de parte do mundo. Também estamos trabalhando para combater internamente as causas das pressões sobre os preços dos combustíveis e da energia, que nos últimos meses vinha afetando o poder de compra do povo brasileiro. Ampliamos, há pouco, o auxílio emergencial para as famílias de mais baixa renda, que continua a ser o foco prioritário das nossas ações. Desde o início da pandemia, temos trabalhado para garantir comida na mesa e resguardar a dignidade dessas famílias. Senhores presidentes, caros colegas, o Brasil tem atuado para que o Mercosul tenha papel importante no enfrentamento dos atuais choques externos. Por isso, defendemos a redução da tarifa externa comum, o que dará uma importante contribuição no combate à inflação. Também temos conferido prioridade às negociações com grandes parceiros comerciais do Mercosul. O mundo de hoje precisa de mais comércio e investimentos. Por isso, também trabalhamos com afinco ao longo do semestre para a conclusão de acordo moderno com o Singapura. Durante a presidência paraguaia, também fomos ativos defensores da agenda digital e de serviços, da integração produtiva no setor de saúde e farmacêutico, do aprimoramento da infraestrutura física e logística, e do fortalecimento do agronegócio sustentável. Todas essas são áreas fundamentais para enfrentarmos os desafios globais atuais e estarmos bem preparados para o futuro. Nosso entorno regional é prioritário, ainda mais no atual cenário. Precisamos continuar a ampliar nossos fluxos de comércio e de investimentos na América Latina e no Caribe, fortalecendo as cadeias regionais de valor e reduzindo nossa vulnerabilidade externa a crises internacionais. Isso deve dar-se em paralelo às importantes negociações com os nossos parceiros de fora da região. Com avanços nessas duas frentes, estaremos em melhores condições de fazer frente aos desafios atuais e futuros. Para finalizar, além de reiterar os agradecimentos ao Paraguai pela excelente condução dos trabalhos neste último semestre, Quero desejar ao Uruguai muito sucesso no exercício da presidência do Mercosul até o final do ano. Continue a contar com o empenho do Brasil para que o Mercosul esteja à altura dos desafios dos tempos atuais e das expectativas de liberdade e prosperidade de nossos povos. Muito obrigado. Conversando com apoiadores nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro tratou de diversos assuntos polêmicos recentes. Bem-humorado, o presidente relembrou ataques de opositores e da imprensa, como a simulação de um atentado contra ele numa cena em um filme do diretor Rui Guerra, que ainda não foi lançado. Para esses críticos, o presidente reforçou que está priorizando o povo e a sua liberdade. Ele ressaltou as ações recentes do governo para manter a economia de pé e garantiu que preza pela autonomia dos brasileiros. Veja um trecho da conversa do presidente com os apoiadores. Agora, a liberdade, o pessoal pensa que é de uma hora para outra, vai perdendo aos poucos. Vai perdendo aos poucos. É igual quando o casamento vai indo embora. Vocês não vão sentindo, né? Igualzinho um sapo na água quente, né? E vai deixando, faz isso, faz aquilo, né? Quando prenderam o deputado, imediatamente eu soltei, né? Porque se deixa, se prende o deputado, nove anos de cadeia, por palavras e opiniões. E acusam a mim de ser ditador. Vê se eu censurei uma página de... Não falta que a página dando pancada em mim o tempo todo, jogando futebol com a minha cabeça. Agora, tal, fazendo um filme no Rio, numa cena executando os motociclistas, que era eu. Viu lá o vergalhão atravessar meu pescoço. A cara é minha, parece que sou eu que estou lá. Isso é ódio do bem. É, ódio do bem. Mas a gente está em oração pelo senhor, com certeza. Mas o que está em jogo para todo mundo aqui, pessoal, esse país é maravilhoso. Não tem melhor, não tem melhor. Se tivermos um problema com o petróleo, trabalhei um ano duro em cima de mim, apanhei pra caramba, ia enfrentar o lobby das petrolíferas. Pô, não é fruto. É o lobby mais forte que existe. Eu tive uma entrevista grande pra Fox News, tô com o Carlson. Onde foi aqui, grande repercussão lá fora. E eu fui o único chefe de estado, até o momento, que não tomou vacina. Mas qual o problema? A petralhada quer que eu morra? Deixa eu não tomar vacina então. Isso é liberdade, pessoal. Igual se fala, uma possível vacina pra varíola do macaco. E você não pode discutir o assunto. Quem falar hidrocloquina e vermectina, derruba a página. Os remédios, pessoal, olha só. Foi descoberto, uma parte de conta, por acaso. Os remédios, por acaso. É igual os machões aí, né? O da impotência sexual. Foi por acaso. O cara tava lá ministrando um remédio pra tratar o negócio do pulmão lá. E daí os velhinhos começavam a passar de enfermeiro e ficavam... Queriam sair da cama. Descobriram. Com efeito. Assim como, tem médico aqui, na guerra do Pacífico, na guerra do Pacífico, o soldado chegava ferido e não tinha mais de quem receber sangue. Começaram a tocar água de coco na veia do cara. E ele viveu. Se for esperar uma compreensão científica, é complicado. A vacina é uma coisa... Ninguém é contra a vacina. Eu já tomei tudo quando era criança. Meus filhos já tomaram quando era criança. Essa é uma nova vacina. Vai dar certo ou não? Tudo isso pra voltar na tecla da liberdade. Presidente... Eu quero repetir aqui, que sempre gente nova, né? Todo poder é mando do povo, sim ou não? Sim! Não! Eu dou um exemplo. Você acha que o povo cubano quer liberdade? Sim! Norte-coreano? Sim! Venezuelano? Sim! Ué, mas não são a maioria? Sim! O poder é mando do povo, por que não tem liberdade? É, não tem. Por causa das escolhas erradas. O cara escolheu aquele cara... Você vai casar, tudo bem. Um promete um paraíso pro outro, legal, né? Na maioria das vezes, dá certo. Mas quando um político fala pra você que eu vou te dar cama, comida, roupa lavada, carro na porta... Pô, cara, é difícil. Quem vai cuidar da vida de você são vocês, o seu trabalho. Claro! Não tem como eu prometer pra vocês o paraíso e dar. Não tem como. Quem acredita nisso vai acabar indo pra beira do inferno. Tem gente aqui que tem parentes de países do leste europeu. Viveiros ditaduras. Olha Israel, olha o Holocausto, olha o Museu do Terror na Hungria. São exemplos. Durante a sua tradicional live semanal, Bolsonaro comentou a respeito da morte do cabo Bruno de Paula Costa durante uma operação conjunta da Polícia Militar e Civil no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele considerou um fato lamentável a morte do policial militar que deixou uma viúva e dois filhos, ambos portadores do espectro autista. Bolsonaro também disse que se emocionou ao saber que Bruno de Paula também era paraquedista, função que o presidente também exerceu quando militar. Por fim, ele lamentou que o crime organizado esteja se fortalecendo na região devido a decisões recentes da justiça. Foi um fato lamentável, outro no Rio de Janeiro, o cabo Bruno de Paula Costa faleceu, vitimado por confronto com bandidos, ele que estava na unidade de polícia pacificadora UPP Nova Brasília. Foi socorrido, não resistiu, tinha 38 anos, deixa a viúva e dois filhos portadores do espectro autista. A fotografia dele, até quando eu vi aqui, me emocionei, porque meu colega é paraquedista, deve ter feito o curso enquanto serviu em uma comunidade da Brigada Paraquedista. E até no ocorrente ano, no próximo curso agora da Brigada, nós oferecemos para a Polícia Militar 20 vagas e algumas procuram o bombeiro militar, começam a fazer curso PQD lá. Então, nossos sentimentos, a família, lamentamos o ocorrido. E, obviamente, até hoje, o Rio de Janeiro tem área de exclusão, onde a Polícia Militar não pode agir, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a bandidagem cresce nessa área. E a Polícia Militar fica com dificuldade para combater esses marginais. É algo parecido, quando a gente via filme de cowboy no passado, quando alguém cometia um crime nos Estados Unidos e ele fugia. e quando chegava no México, a patrulha americana não podia entrar naquele Estado e ele estava em paz lá no México. Aqui, a mesma coisa acontece no Rio de Janeiro. Nessas áreas protegidas, por decisão do Supremo Tribunal Federal, e protegidos, quanto mais protegidos, melhores armados vão ficando. E, quando entram em ação, o lado da lei, por muitas vezes, sofre baixas, como aqui do prezado para que disse, aqui o cabo de pola. Então, nossos sentimentos aos familiares, que Deus conforte aí, acolha o de pola na sua infinita bondade. Também durante a live semanal, Bolsonaro explicou a redução expressiva dos combustíveis nos últimos dias. O etanol, que também está caindo nos postos agora, já chega a menos de R$ 4,00 em alguns Estados, de acordo com o presidente. Para que isso fosse possível, o presidente Jair Bolsonaro explicou que o governo trabalhou ativamente para reduzir os preços em cidades que fossem próximas de refinarias, com ações que impactassem diretamente nos gastos do consumidor. Veja a explicação do presidente para a redução do etanol. Por que que baixou o álcool bastante? Como a gasolina baixou, o preço do álcool não, ele perdeu a competitividade. Daí o álcool ia ficar encalhado. E daí, então, o álcool caiu lá na usina, que, por sua vez, caiu no posto de combustível. Então, tem alguns Estados que a queda, a queda, não, o valor do litro do álcool já está abaixo de R$ 4,00. Não é o Estado como um todo, é o Estado cujo poço está próximo à uma usina. Vou explicar por quê. Aí, outra coisa que meu governo fez. Até o início desse ano, existia o etanol turista. Vou falar já, o etanol turista? É aquele que saia daqui, ia para lá e voltava para cá. O que acontece? Como era obrigado o combustível passar por uma distribuidora, o caminhão de álcool, né, saía daqui de etanol, andava 200, 300, 400 quilômetros até a distribuidora, e depois voltava em direção à usina e despejava o álcool em um posto a 3, 4, 5 quilômetros da usina. O que nós fizemos? Passamos a permitir a venda direta da usina para o posto. Então, por exemplo, o posto de combustível que está próximo de uma usina, aquele álcool sai dali, anda 4, 5 quilômetros e cai lá no reservatório do posto. E como praticamente o custo do frete foi baixíssimo, o preço da usina chega próximo ao preço da bomba. Por isso que os estados produtores, cuja usina tem proximidade do posto de gasolina, nesses postos de combustível, o preço está lá embaixo. E os estados produtores, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, os do Nordeste. Então, o maior número de postos com combustível abaixo de 4 reais deveria ser o Nordeste. Então, nós estamos conversando aqui com o Ministério das Minas e Energia. Quem sabe fazemos, a ideia é fazermos um super cadastro, onde você vai poder entrar na internet, bota lá o teu endereço, vai aparecer ali a usina mais próxima ao teu endereço, que por consequência, você vai achar um posto mais próximo possível e ali deve ter o etanol mais barato. A deputada estadual, Janaína Pascoal, do PRTB de São Paulo, foi às suas redes sociais nesta quinta para ratificar a sua intenção de concorrer ao Senado pelo Estado paulista. A parlamentar, que participou de maneira ativa do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, argumentou ter sido a primeira a se apresentar como pré-candidata e disse que a democracia se baseia na liberdade de disputa eleitoral. Ao comentar sobre sua pré-campanha, Janaína ressaltou que trocou um partido grande e rico, o PSL, para ir a uma sigla que a garantiu a sua candidatura e a liberdade de expressão. Por fim, Janaína pediu aos agentes políticos que não peçam mais para ela desistir da sua corrida ao Senado por São Paulo. O deputado federal, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, gravou um vídeo informando que entrou com uma ação contra também deputada Tabata Amaral, do PSB paulista, no Conselho de Ética da Câmara. Eduardo condenou a atitude da colega congressista que, segundo ele, trabalhou para boicotar o evento de lançamento do presidente Bolsonaro à reeleição neste domingo no Maracanãzinho. Ele disse que a esquerda é incapaz de promover eventos em locais públicos e informou que o PL tomará providências contra o que classificou como jogo sujo de Tabata. Fala, pessoal. Na incapacidade de lotar os seus eventos e sem ter condições sequer de pisar nas ruas porque ninguém aparece, os aliados do Lula, como a deputada Tabata Amaral, estão incentivando os internautas a entrarem no link de convite para o evento de lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro, que será no Maracanãzinho agora, dia 24 de julho, a se inscreverem com a intenção de lotar o evento e não irem lá participar. Para dar ares de que o evento do Bolsonaro estaria vazio. Bem, primeiro, estou informando que através do PL a gente está entrando no Conselho de Ética contra a deputada Tabata Amaral porque isso daí não é normal, isso não é jogo limpo na eleição, isso daí é trapaça, é falsificação, é quase um ataque hacker e a gente não vai admitir. Fora isso, outras providências estão sendo tomadas. E para você que pretende no Maracanãzinho prestigiar o presidente Bolsonaro dia 24 de julho, uma boa notícia, pode chegar lá que mesmo sem inscrição, se tiver espaço físico, você vai poder entrar. E se porventura não conseguir mais ter espaço para entrar, telões serão disponibilizados do lado de fora. Então, estamos juntos, o mal não vencerá, essa esquerda não vai prosperar, não vai voltar para assaltar o brasileiro de novo. Um abraço, fiquem com Deus. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, seja membro e não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.